A gente está numa parada de carro e eu vou mostrar a parada de carro para vocês. A parada de carro tem uma roda gigante e tem um monte de brinquedos. A gente está na parada de revés, na montanha-russa. E o mais para a paz não nem se entra aí. Mandou. É bom. Olha esse negócio que legal para criança. Parece um monte de macaquinhos lá no negócio. Era para ter emendado logo, porque daí a gente vai trabalhar um dia, depois de comer dois dias. Eu quero o de caixinha, o de morango. Aqui, acho que tem moeda. O de morango. Mas quer esse, esse ou esse? E qual é a diferença? É tudo igual. Estou andando no meio. Sim, eu vou comer com a mão. Só se estiver dentro aqui, né? Ah, está aí dentro. Rosa, hein? Rosa. Muito bom o sorvete. Você gostou do sorvete? Toma. Olha o que tem aqui. Para você enfiar os pétalos. É quente essa água? É quente, né? Que está saindo um vaporzinho ali, olha. Mas eu não estou muito afim de pegar frieiro aí, não. Eu acho que esse pão vai ter frieiro. Você vai comer? Ah, é verdade. Mas legal. Não é bom quando está bem frio, né? Quando está bem frio, tem que colocar os pés aí quentinho. Tem que entrar na frente, senão não dá para ver. Dá, olha os mínimos detalhes. Gente, eu vou ir no banheiro agora. Na verdade, isso aqui é de criança. Só que eu entro aqui porque eu estou com muita vontade de fazer xixi. Aí tem esse negócio aqui, olha. Para trocar a criança aqui em cima. Você baixa aqui. Aí põe a cinta para a criança não cair. Lixo aqui para os meninos, né? Para vir com a mãe. E a privada, olha. E é mó bonitinho porque é uma casinha, olha. É aquela casinha. Uma casinha. E é bonitinho, olha. Tem o negócio para segurar aqui para não cair. E agora eu vou usar a banheira porque eu estou morrendo de apartada. Olha como que é para lavar a mão. Olha eu ali, olha. Para lavar a mão aqui. Vou lavar a mão, espera aí. Olha como que é. Parecendo uma casinha, olha. Legal. Eu estava treinando a andar de patins aqui no templo, no estacionamento ali, olha. Que é todo aberto, está vendo? Vai, dói o pé um pouco. Faz o meu pé que dói. Dói bem naquela parte lá. Vem, você parou de filmar junto agora. Se eu cair, você ia levar, ia filmar um capote da hora. Nem sei se filmou. Você está filmando, ele vai passar os números. Tá bom. Aqui, olha. Lave a mão aí, baby. Eu não. Lava a mão aí. Você não quer lavar a mão, né? É sim. É? O de o casaco também tem esse. É para que eles tem? Eu sei lá, acho que eles tiram a impureza, sei lá. Aí vem a mulher aí e fala... Está gelada? Não, é para isso, mas tem gente que bebe. Está quentinha? Não, está gelada. Deixa eu ver. Já enchi a mão aí dentro já. Está gelada. E aqui? Aqui não é tipo poço? Eu acho que é macabro esse lugar, deixa eu ver. Isso aqui parece poço. As tartarega. As tartaruga. Olha, tem. Ai, que bonitinha aquela coruja. Tem uma mãe aqui, ó. Olha lá. Coruja, que linda. Muito linda a corujinha. É que está um cheirinho. Pode entrar, né? Pode. Só até aqui, só que pode. Olha ali dentro. Vamos entrar aqui. Olha aqui lá em cima. Uh. Tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Isso aí deve ser tipo pedidos, não é? Essas plaquinhas. E tem um monte de mexerica ali também. Esse povo gosta de mexerica. Acho que aqui é o templo da mexerica. Cemitério. Ui, tem um bicho. Olha o cemitério ali, ó. Como que é o cemitério aqui? Nossa, o cemitério é grande, hein? Vou ali só para mostrar. Vamos ali ver o cemitério. Eu já entrei dentro do cemitério à noite, então, tipo... Para mim, não faz diferença nenhuma. Olha, tem uns baldes aqui que eu não sei para que serve. Tinha um bicho ali. Olha o cemitério aqui, como que é. Tem um bicho ali que eu vou descer correndo, porque tem um bicho ali. E eu não sei o que é. Vamos embora do templo da mexerica. Eu acho que eles vêm aqui para pedir... fazer pedido, não é? Não sei. Tipo, eles acendem a essência, tipo... O pássaro morto ali. Aonde? Aqui, eu não quero o pescoço dele. Ai, mentira. Aonde? Mentira. Mentira. Ali no cemitério tinha um bicho ali no meio do mato. Por isso que eu saí correndo de lá. Eu não sei que bicho que era, mas estava se batendo lá. Saiu lá. Saiu correndo. Não é bonito esse chão? O efeito que ele dá? Não é bonito. Tá bom? Tá ótimo. Agora sim que chegou tudo. Agora tá até bonito o negócio. Até agora. Tchau. Pamela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti